Música Direita, as duas, refrão Palma, esquerda, palma Direita, esquerda, as duas, refrão Música Direita, as duas, três, direita, a um pouquinho mais Esquerda, a um pouquinho mais Esquerda, as duas, refrão Música 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 aqui hoje, dia 30, dia 30 de junho de 2016. Por favor, pedindo o silêncio, por favor, dando continuidade, nós vamos ter o prazer de obter a apresentação do grupo da boa convivência, do grupo de boa convivência de Laranjeiras, que tem como dirigente o Eduardo Batista de Oliveira, primeiro grupo de dano sério, criado por agente Maria do Carmo Caetano Bouto, no Distrito da Serra, e membro da diretoria do clube da boa convivência. Na sua sequência, esteja preparando o grupo da URSS, da Universidade Federal do Espírito Santo, que tem como dirigente Maria Inês Soneguete. Com vocês, o grupo da boa convivência de Laranjeiras. Randa 5. Marcos! Marcos! Obrigado. Obrigado.